Fala pessoal, beleza? Aqui quem fala com vocês é o Alan, trazendo mais um vídeo. E hoje, galera, vou mostrar pra vocês aqui mais um update ZTO Brasil, aqui pra mais um dispositivo da Samsung. Então, por gentileza, chega deixando um likezão pra poder ajudar o nosso trabalho. Lembrando, pessoal, vídeos novos todos os dias, tá? Toda gente tá publicando um videozão pra vocês. Então, deixa o likezão pra ajudar o nosso trabalho, beleza? E se você tiver interesse, entra no nosso canal do Telegram, que tá na descrição, onde nós postamos informações, tanto do WhatsApp Beta, tantas informações em primeira mão aí da Samsung, né? E é claro, é muito importante vocês entrarem no nosso grupo do Telegram, caso você goste aí de comunidade, conversar, aí, beleza? Bom, quero mandar um salve aí pro Pedro José, ele que mandou aí pra mim esse change log, tá? Como você pode ver aqui, ó, chegou aí uma atualização. As funções da câmera e da galeria foram aprimoradas. Então, ó, uma atualização aí de correção, né, pessoal? De melhorias pra câmera e pra galeria, cara. É sensacional isso daí. E vamos ver aqui o change log aqui embaixo, né, pessoal? E aqui você pode ver que tá pesando 1GB, tá? Tá pesando 1GB aí. Livro do patch seguro nessa primeira de maio de 2023. Poderia já ser já o patch de junho, né? Mas tá bom, né, pessoal? Importante que tá recebendo a atualização aí de correção e de melhorias. E aqui você pode ver binário 2 e versão da OneWise 5.1. ZTO Brasil. Então, ou seja, não pode ser vinculado à operadora. Com prova da TIM, claro, em vivo. Senão vai demorar um pouco mais pra vocês receberem a atualização. E, bom, pessoal, esse aqui é o Galaxy M54, tá? Já tá disponível essa grande atualização aí de correções, né? Uma atualização aí de melhorias. É muito importante você passar o seu feedback aqui embaixo na descrição. Né, se melhorou, operou, tá a mesma coisa, tá? E confere quais foram as melhorias, as funções novas aí que chegou no app de câmera, né? E da galeria, né? Passa o feedback pra gente, beleza? E também, é claro, fala aí o desempenho, como é que tá o telefone. Se tá melhor, ruim, pior. Passa o seu feedback, pessoal. Porque não é só as funções da câmera e da galeria. Também, com certeza, é um patchzinho de correção de bugs, tá? Pra vocês aí que chegou no M54. Bom, esse foi mais um vídeo update. Mais uma vez, Pedro e José, obrigado por ter me mandado o X-R-Log. Eu vou ficando por aqui. Se inscreve, escute paraquedas. Ativa o sino de notificação pra você não perder os vídeos novos. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho